Olá pessoal, aqui é do site digitei.com e hoje nós vamos mostrar como você consegue tirar um comprovante de rendimentos aí no site RHE, Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Sul. Então, se você é servidor do Estado, nós vamos tentar ajudar aí, que muita gente às vezes não consegue aí tirar um comprovante de rendimentos, porque você não está tendo dificuldade para conseguir acessar aí o site para retirar o seu comprovante, tá? Vou mostrar como faz. Então, primeiramente, você vem aqui em cima, no navegador aí do seu computador, escreve servidor.rs.gov.br. Lembrando que este endereço vai estar aqui embaixo, aqui na descrição deste vídeo, para auxiliar você aí para retirada aí do seu comprovante de rendimentos, tá? Então, vamos lá. Você dá um enter aí, ele será redirecionado para esta página aqui, tá? É um endereço bem complicado, então o ideal é que se coloque ali o site que eu coloquei, o servidor.rs.gov.br, que está na descrição deste vídeo. Entrando aí no site principal RHE, Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Sul, você vai colocar aí sua identidade funcional, tá? E vai colocar aí sua senha de acesso, tá? Caso você não possua ainda uma senha de acesso, você vem aqui, não possui ou esqueceu sua senha, tá? Aí você vai cadastrar uma senha aí. Bom, como você vai acessar o portal? É a seguinte, você vai clicar então ali em entrar, né? Você vai colocar sua matrícula e sua senha, tá? Como está aparecendo aqui, ó. Certo? Matrícula e senha, né? Vai aparecer aí o CAPTCHA, né? Para você selecionar as imagens, você seleciona, você lê aqui o que está solicitando, por exemplo, nesse caso aqui, selecione todas as imagens com uma fachada de loja. Então, você vai selecionar as imagens que tem fachada de loja, aqui, aqui e aqui, e você dá em confirmar, certo? Você coloca aí as imagens e confirma e dá em entrar ali, ok? Bom, essa é uma forma para você acessar aí o seu contra-cheque, tá? Entrando dentro do sistema, você tem acesso aí à autenticidade do contra-cheque, enfim, todos os serviços do portal, tá? É assim que você consegue fazer aí a emissão do seu contra-cheque. Uma dúvida muito grande é pessoas que recebem pensão alimentícia, né? Ou pensão por morte. Então, aqui está bem claro que pensão alimentícia não possui comprovante de rendimentos, visto que o pensionista não possui vínculo com o Estado, mas sim com o servidor, tá? Então, o comprovante de rendimento de pensão vitalícia, pensão paga ao beneficiário do servidor ativo falecido em serviço, estão disponíveis no Tudo Fácil nas agências da Fazenda Estadual do Interior, tá? Maiores esclarecimentos você pode conseguir aí no setor de relacionamento do Cefaz, o CRL, o telefone é esse aqui, ó, 51-3214-5007. Já o comprovante de rendimentos de pensão por morte, pensão paga ao beneficiário pelo falecimento do servidor aposentado, você consegue no site do IP, tá? www.ip.rs.gov.br Ah, ok, pessoal. Então, aí, entra no site servidor.rs.gov.br, coloca a identidade funcional, senha aí, coloca aí não sou um robô e as imagens solicitadas e entra no site aí e consegue emitir o seu contra-cheque. Tá ok, pessoal? Então, lembrando, nós somos o site digitei.com, não somos do Recursos Humanos do Estado. Aqui em cima, ó, pessoal, tem um linkzinho, você acessa aí o nosso post, que tem bastante informações também a respeito do site servidor.rs, como entrar aí no site, mais explicações. Então, se gostou aí, deixe o seu gostei. Se inscreva no canal, não esqueça de ativar as notificações do sininho, ok, para receber aí as novidades. E até mais!